Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. A paz do Senhor Jesus, falando com vocês aqui mais uma vez, Moisés da Márcia, do município Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. Eu compartilhei com vocês uma bênção que houve no evangelismo na cidade de Teresópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro também, que um rapaz foi muito tocado pelo evangelismo, pelo culto na rua, e atravessou a rua e me deu um ticket dizendo assim, eu deixei o seu almoço pago lá no restaurante, me deu o ticket, eu fui lá, almocei, fiz a postagem para compartilhar aquele momento especial com vocês, não por ele ter pago o almoço, mas pela atitude em si, que foi muito linda. Mas eu tenho outras coisas para compartilhar que estão até atrasadas. Anteontem, hoje é sábado, onde eu peguei em Teresópolis, e então foi na quinta-feira, a gente pregou no município de Magé, e pela manhã a gente foi no bairro Santo Aleixo, Magé, no estado do Rio de Janeiro. E uma região de comércio bem pequena, uma área pequena de comércio, e as pessoas estavam recebendo o evangelho também muito bem. E uma senhora estava me acompanhando, bem emocionada, percebi, ela acompanhou tudo, de repente ela se aproximou, ela veio na minha direção com uma bolsa na mão, aí cuchichou. Eu posso te dar um presente? Eu falei, claro que sim, poxa, eu fico muito feliz com isso, que legal. Aí ela veio com essa bolsa aqui, aí me deu meio escondidinha, eu estou com vergonha, me deu assim e saiu de pé. Eu a palpei, eu achei que fossem pães, acho que deve ser pão doce. E quando parei, eu fui abrir a bolsa, fui ver o que ela tinha comprado. Olha que legal, eu ganhei um par de sapatos, tinha uma sapataria entre esses comércios, e ela foi lá, comprou o sapato e trouxe para mim. Não me perguntou o meu número, errou. Eu tenho um pé muito grande, está menor. Mas isso aqui vai abençoar uma outra pessoa que a gente já está em mente, Márcia já falou, já tem um outro missionariozinho que a gente está de olho para abençoar. Mas o que a gente está achando incrível é a atitude das pessoas, né? Elas querem de alguma forma participar, interagir com a gente. E mais uma coisa que eu não contei do evangelismo em Teresópolis, eu vou contar agora. Agora, eu fiquei de nove da manhã às dezoito horas na rua. Eu só parei para almoçar, porque aquele homem pagou o almoço lá, e a gente foi lá no almoço, foi o único intervalo que dei. E quando eu estava terminando, porque eu tinha falado até com a Márcia, já estou terminando, indo embora, já são quase seis horas, um homem se aproximou, depois de eu ter dado uma palavra, e começou a contar a história dele comigo, eu perguntei, e Jesus, você já fechou com Jesus? Aí ele, não, ainda não, eu falei, meu irmão, pode ter tudo. Se não fechar com Jesus, ele disse, ninguém vem ao Pai, se não por mim, por melhor pessoa que você seja. Não adianta chegar no céu e dizer, pô, faltou Jesus. Se faltar Jesus, falta tudo. E a gente conversou, fiz o apelo, ele confessou e assumiu, recebeu Jesus. E assim Deus está fazendo, Deus tem abençoado. E isso aqui é uma fraçãozinha do que Deus tem feito, é o que dá para a gente compartilhar com vocês, tá bom? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Beijos no coração, orem por nós, a gente precisa muito. Beijo.